Olá, terceiro ano, bom dia, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre possibilidades e sobre tabelas. Vamos lá? Pode ou não pode? Nicolas tem 13 anos e usa aparelho nos dentes. Todo mês ele tem que ir ao dentista com sua mãe para ajustar o aparelho. Nas férias ele pintou na agenda os períodos do dia que tinha compromisso e não poderia ir ao dentista. Aí na tabela ele pintou de laranja os dias que ele não pode ir ao dentista. Então vamos olhar no slide seguinte a continuação dessa atividade. Pinte as palavras que completam a frase. Letra A Letra B É só observar pessoal na tabela. Vocês vão olhar se no turno da manhã ou no turno da tarde é o turno que ele tem mais disponibilidade para estar indo ao dentista. Ou seja, vocês vão ter que olhar em qual turno tem menos dias pintados de laranja. Porque onde está pintado é dia que ele já tem compromisso e não poderá ir ao dentista. Então agora é hora de vocês pausarem o vídeo para fazer essa tarefa. Agora na página 58 faremos a continuação desta atividade. Letra C Letra C A secretária conseguiu uma consulta para quinta-feira. Nesse dia o Nicolas não pode ou pode ir ao dentista. Letra D Nicolas pode ir ao dentista de manhã ou à tarde somente em qual dia da semana, pessoal? Novamente vocês irão observar a disponibilidade do Nicolas na tabela. Pause para fazer a atividade. Página 58, exercício número 2. Vamos lá! O professor pediu aos alunos que escrevessem um nome em um papel para ele sortear. Depois, colocou todos os papéis em um pacote e sem olhar, sorteou um nome. Letra A Conte a quantidade de meninos e de meninas e registre-as. Então, vocês vão completar esta frase que está aí embaixo com a quantidade de meninos e meninas. Há tantos meninos e tantas meninas. Pausem para fazer esta tarefa. Continuando. A chance de um menino ser sorteado é maior ou menor do que a chance de ser sorteada uma menina. E aí, pessoal? Aí já começa a entrar a ideia de possibilidade. Quando a gente fala em chance, nós estamos analisando possibilidades. Como fazer esta atividade? Basta contar quantos meninos e quantas meninas têm o nome escrito no papel e olhar se tem mais meninos ou mais meninas. A quantidade que tiver mais é o sexo que tem mais chance de ser sorteado. Menino ou menina. Letra B Observe a primeira letra dos nomes e organize-os na tabela abaixo. Aí, vocês vão colocar na primeira coluna os alunos que começam com a letra L. Na segunda, os alunos que começam com M. E na terceira coluna, os alunos que começam com N. Anotem todos os nomes nesta tabela. Pause para fazer a tarefa. Vamos lá! Basta vocês olharem na tabela que vocês acabaram de preencher e observar em qual coluna tem mais quantidades de nomes. Se é na letra M ou na letra N. Próxima pergunta. A chance de o nome sorteado começar com a letra L é maior ou menor do que a chance de ele começar com N? Mesma coisa. Comparar a quantidade de nomes que começam com L com a quantidade de nomes que começam com N. Ver quem tem mais alunos. Onde tem mais, tem mais chances de ser sorteado. E onde tem menos, tem menos chances de ser sorteado. Pause para fazer essa atividade. Agora, nós iremos iniciar os estudos de tabelas de uma forma mais aprofundada um pouco do que aquela que vocês já conhecem. Vamos lá! Os alunos de uma escola arrecadaram latas de leite em pó e caixas de leite desnatado e de leite integral para ajudar três instituições de caridade. Aqui nós temos a tabela com a quantidade de produtos arrecadados. Mas no próximo slide nós também teremos essa tabela. Então, por isso que eu não vou falar sobre ela agora. Muito bem! Aqui no exercício número 1 da seção Lápis na Mão, na página 60, nós temos a mesma tabela de arrecadação de leite em pó, leite desnatado e leite integral. E a partir da observação dela, que nós iremos responder a letra A e a letra B. Letra A. Quais foram os produtos arrecadados nessa campanha? Basta vocês observarem aqui, onde consta os produtos arrecadados. Letra B. Quem participou dessa campanha? Aí vocês já irão observar esta linha em verdinho. Aqui são os participantes da campanha. Dê uma pausa para responder a essas duas perguntas. Número 2. Com as informações da tabela, complete as lacunas em cada item. Letra A. A turma do ano arrecadou a maior quantidade de caixas de leite desnatado. E aí, pessoal? Só observar na tabela qual foi a turma que arrecadou maior quantidade de caixas de leite desnatado. Letra B. A turma do terceiro ano arrecadou mais latas de leite em pó do que de leite... Qual tipo de leite? Desnatado ou integral? É só olhar na tabela. Letra C. Letra C. O ano arrecadou 31 caixas de leite integral. Qual foi essa turma? Olhem na tabela. Pausem o vídeo para completar essas lacunas. Agora, pessoal, com o exercício de fixação, vocês farão a atividade número 5 da página 62 da apostila. A diretora da escola está marcando em uma tabela as entregas de arrecadação de leite para as instituições de caridade. Ajude-a completando a tabela com as informações que faltam. Para fazer essa atividade, vocês precisarão de um calendário anual para olhar os dias. Aqui está a tabela que vocês irão completar para ajudar a diretora. Vamos observar alguns pontos. Na creche Pequeno Príncipe, a data final de arrecadação dos produtos será no dia 11 de maio e a entrega será 18 dias depois dessa data. Então, qual será a data de entrega? Basta somar 11 mais 18. Já no lar Dona Jurema, a data final de arrecadação foi dia 20 de maio e a data da entrega será no dia 30 de maio. Então, do dia 20 até o dia 30, quantos dias se passaram? O mesmo vocês farão na linha do Asilo Dom João. E vocês também precisarão responder a essas três perguntas. Letra A. Qual é o último dia e o mês para trazer caixas de leite para a creche Pequeno Príncipe? Letra B. Qual instituição vai receber as caixas de leite primeiro? Letra C. Qual instituição vai receber as caixas no mês de junho? Muito bem, pessoal. Assim, nós chegamos ao final desta nossa aula. E eu espero que vocês tenham compreendido o que significa analisar possibilidades e também tenham entendido um pouco mais sobre a utilização das tabelas e como elas são importantes para a nossa organização. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula!